Então vamos lá? Bom, uns dias atrás eu fiz aqui um vídeo sobre plano de saúde, o vídeo cresceu muito, tá sendo muito compartilhado, principalmente entre as pessoas ali da classe média, por entender que existe uma utilidade ou não existe no plano, eu expliquei com números e informações objetivas. E daí me pediram pra fazer um vídeo sobre seguro de carro, eu já tinha feito um vídeo genérico sobre seguro de carro, mas dessa vez a gente vai se aprofundar um pouco mais na explicação pra que você consiga entender se pra você que é da classe média aí, classe média alta, classe média baixa, vale a pena pra você ter um seguro no seu veículo ou não, né? Essa é uma informação que gera muita curiosidade pras pessoas. Antes de mais nada, você que é um sardinha raiz, já deixou o like na confiança antes mesmo do vídeo começar, porque você sabe que vai ser bom. Agora, você chegou agora no canal, veio aqui porque o tema é interessante, compartilharam com você, não precisa inscrever, nem dar like, nem nada, faz só o seguinte, segura sua mãozinha, presta atenção no vídeo, depois, se o vídeo te agregar, beleza, você se inscreve no canal, senão não precisa. O objetivo aqui é fazer funcionar. O preço hoje de um seguro veicular, segundo a SUSEP, que é quem organiza isso no Brasil, é de 6,6% do valor do veículo, ou seja, você compra um veículo, você tem ali 6,6%, é a média anual de quanto você gasta com o seguro desse veículo. Esse número serve apenas como uma referência. Se você vive numa grande metrópole, o seguro tem um incremento de preço. Se você vive numa cidade muito pequena, ele tem um decréscimo de preço. Isso se deve ao fator violência do nosso país, né? A gente ainda tem, em diversas cidades brasileiras, um roubo de carro muito acentuado. Em algumas capitais a gente conseguiu reduzir isso nos últimos anos, em outras, esse número estourou. Comenta aí pra mim se na sua cidade ainda se fala em roubo de carros ou se diminuiu. Aqui na nossa, diminuiu bastante, né? Cara, a última vez que teve carro roubado faz semanas já, e aparece agora até notícia quando eu tenho um carro roubado, porque diminuiu muito. Já teve um período lá atrás que isso estava muito mais frequente aqui. Policiamento, etc, aqui da cidade de Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, ela melhorou bastante e com isso a gente conseguiu eliminar esse problema. De qual cidade você é? Conta aí pra mim se tá tendo roubo de carro aí ou não. Até se você for da cidade mais de interior, muitas vezes tem também roubo de carro. Além desse fator, incide também no preço do seguro a idade do condutor. É óbvio que um cara que tem 18 a 23 anos ali, ele tá na faixa mais cara do seguro. Raul, e mulher? Nem tanto, porque o homem toma muito mais risco quanto a álcool e direção, quanto a se expor muito mais a lugares de risco, e as mulheres são um pouco mais precavidas e dirigem melhor, pasmem. Pra média de estatística ali, as mulheres dão menos sinistro em carros, até por dirigir numa velocidade menor. Ah, Raul, mas eu acho que mulher dirige mal. Normalmente quando você fala que mulher dirige mal é porque você anda com 1.500 rotação por segundo, correndo em tudo e desviando das coisas como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Talvez você até tenha mais técnica, mas na capacidade de dirigir, as mulheres se mostram mais prudentes no trânsito e todos os dados comprovam isso. Fora isso, a gente ainda tem a questão do modelo do veículo, a dificuldade de achar peças. Então assim, 6,6% é uma base. Não sei se você paga mais ou menos que isso. Se você puder me complementar aqui, qual é o seu modelo do seu carro? Qual é a tabela FIP e quanto você paga? A gente pode até desenvolver um dado mais aprofundado que esse da SUSEP. De acordo com a nossa audiência, eu posso trazer um vídeo aqui de quais seguradoras compensam mais. Porque eu até cheguei a fazer essa pesquisa, mas aí o vídeo ia ficar com duas horas e lá vai ficar acertado. Então eu vou tentar resumir aqui um assunto primeiro, depois a gente pode desenvolver o outro, igual vou fazer com o plano de saúde, o melhor plano de saúde para cada faixa de idade. A cada 15 anos, então, uma pessoa normal, ela acaba comprando outro carro para a seguradora. Se você tem um seguro veicular e nunca usou ele, depois de 15 anos você compra um carro. Só que a taxa de sinistro, sinistro simples no Brasil, ela está em torno de 70%, que é quando alguém quebra o vidro, bate para a lama, e aí você tem que pagar aquela franquia ali. A taxa de sinistro geral, eu não consegui encontrar ela com muita curácia aqui, com muita certeza para a perda total dos últimos dados aqui. Eu pesquisei esses dados, mas eu achei um número, mas eu não tive confiança nesse número. Eu consultei a SUSEP ali, não consegui encontrar um dado correto. Mas isso também não vai ser necessário para o raciocínio que a gente precisa aqui. Você que tem seguro, quantas vezes você usou o seguro? Eu já usei o seguro de perda total, mas eu estava ali com um carro alugado, de uma locadora de veículos, então eu acabei nem utilizando, não tenho que fazer acionamento de seguro nem nada. Só cancelou o contrato e você não paga nada, mas tem um cancelamento do contrato ali. Já me cobriram, mas não sei como é que funcionou muito bem os trâmites. Se você já teve que usar, você pode me contar aqui. Mas para mim teria compensado, né? Eu nunca cheguei a dirigir 15 anos, eu tirei carteira já mais tarde, eu não tirei com 18 anos de idade, mas precisei do seguro aí de perda total. Eu peguei o carro mais vendido no Brasil, a lista de carro mais vendido do país em setembro. Qual você acha que foi o carro mais vendido do país em setembro? Desse ano? Cuide. Fiat Strada. Específico, né? Então, a Fiat Strada, depois o Polo, Volkswagen Polo, ninguém quer mais saber de golzinho, não. Chevrolet Onix, Hyundai HB20, depois vem Chevrolet Onix Plus, Chevrolet Tracker, tá bem a Chevrolet. Fiat Mobi, Fiat Argo, Volkswagen T-Cross, Renault Quid, aí já é o décimo, Saveiro, décimo primeiro, Nivus é o décimo segundo, Nissan Kicks, Fiat Cronos, Honda HR-V, Hyundai Creta, Jeep Compass e Fiat Toro, né? Então, são vários carros aí de diferentes modelos. Pô, a Strada tá dando um pau na Toro, hein? De primeiro pra décimo oitavo, e vendeu 12.835 estradas em setembro. Pode ter sido também um grande comprador que pode ser comprado mais. Aí eu peguei o carro mais vendido em setembro, apesar de eu saber que isso não representa o volume de carros que mais tem na rua, mas pô, foi o mais vendido em setembro, achei que foi uma curiosidade legal pra acrescentar pra vocês aqui. Então, uma Fiat Strada, Volcano, cabine dupla, 1.3 automática, custa 120.990 reais. Ou seja, você pagaria 7.985,34 reais de seguro por ano, 665,44 reais é o valor que você teria ali com a Fiat Strada, né? Se você decidisse fazer o seguro, você teria que pagar mais ou menos isso. Pegando isso e colocando numa calculadora de juros compostos, pra gente saber, pô, se eu investir esse dinheiro, né, depois de quanto tempo que eu conseguiria comprar uma Fiat Strada com o dinheiro que eu paguei de seguro? A cada quanto tempo eu poderia dar perda total num veículo ali? Pra isso, a gente vai ter que usar uma taxa de juros somente de 8% ao ano. Por quê? Eu não posso colocar uma taxa de juros muito alta porque o preço dos carros, eles vão aumentando ali à medida que a inflação. Então, até poderia usar aqui 12%, só que aí a gente ia ter uma visão mentirosa, até 14%. Só que você tem uma visão mentirosa porque o preço dos veículos se altera pela inflação. Então, a gente precisa cobrir o valor de hoje pela inflação. Ah, Raul, por que você não considerou a depreciação do veículo e tudo? Eu até poderia fazer essa conta aqui, mas ia complexificar muito, né? A gente ia ter que considerar quanto um veículo deprecia. Daí vai ficando muita loucura. Então, eu imaginei que a pessoa vai ter um carro ali, ela vai manter a parcela e vai conseguir comprar outro carro pelo mesmo preço, que também seria mentira, porque o carro também, o novo, vai reajustar de preço. Então, ficou um lado que desequilibra a conta pra um lado e outro lado que desequilibra a conta pro outro lado. Mas a gente fica no meio do caminho aqui que vai ajudar a gente. Considerando aí, então, R$665,44 por mês, todos os meses a pessoa investindo isso, quanto tempo ela levaria pra chegar nesses R$125,000, né? E aqui a gente vai perceber que ela levaria menos tempo. Investindo, por exemplo, em 10 anos, então, a pessoa teria conseguido chegar em R$80,000 só investido, só que, como a gente sabe investir, aqui como é um canal pra investidor, então, a pessoa não precisaria esperar chegar até nos R$120,000 pra valer a pena. Ela teria ali investido R$80,000 e chegaria em R$121,000 com 10 anos. Então, a gente tá falando o quê? Que só pra empatar quanto tempo a pessoa demoraria pra chegar naquele mesmo valor investido que daria pra comprar outro carro, e lembrando, o carro depreciou e tudo, beleza, poderia até que ser que desse pra comprar o mesmo carro que ela tá dirigindo, mas imaginando que a pessoa vai trocar de carro, 10 anos sem acidente nenhum é o tempo que a pessoa demoraria pra chegar nisso lá. Cara, é uma possibilidade real? A partir daqui, as coisas iam ficar muito mais interessantes, né? Porque depois de 15 anos, por exemplo, já daria pra comprar um carro e ainda sobraria troco. Depois de 20 anos, daria pra comprar mais de dois carros daquele. Então, tudo bem, depois de 10 anos, 20 anos, vai fazer sentido e a pessoa poderia até comprar outro carro, tendo um sinistro só. Mas é muito considerar que nada de errado vai acontecer e se expor a um risco muito grande de perder um patrimônio muito elevado. Mesmo quem tem muito dinheiro e sabe investir, mesmo as grandes empresas de frota, etc, cara, uma movida da vida, que tem um faturamento expressivo, ela faz um seguro pros veículos. Uma empresa igual a nossa que hoje em dia aluga alguns veículos pra frota, ela faz um seguro dos veículos, porque o seguro ele acaba compensando pela média. Pra seguradora, não vai ter a mesma taxa de sinistros que vai ter pro indivíduo normal. Mas um sinistro só é capaz de danificar isso aqui. Então não inventa moda. A não ser que você tenha um carro mais baratinho, né? Ah, eu tenho um Celta ali que vale 15 mil reais. Beleza. Aí você não vai nem fazer sentido porque muitas vezes você nem encontra um seguro que vale a pena. Ele vai extrapolar muito o preço da margem de segurança aí de 6,6%. Então se o seguro acaba custando 15% do veículo, 30% do veículo, acaba que não faz sentido nenhum e alguns carros custam. Tanto é que os carros muito luxuosos também não têm seguro nenhum. Então se esse for o caso, aí não. Num carro normal, se você tá na classe média, ali um cara tranquilo, costuma trocar de carro uma vez a cada 7 anos, 6 anos, vai compensar pra você fazer o seguro e fazer essa conta aqui não mudar absolutamente nada. Não vai na onda de gente de canal, ouviu, a galera fazendo vídeo falando que não compensa fazer seguro e blá, blá, blá. Não. Compre um carrinho ali tranquilo, de segunda mão, faz um segurinho legal, mais de perda total e de dano ao patrimônio de outrem ali porque pode te dar problema também, né? Agora, no geral, você fala, ah, Raul, mas não vai cobrir se eu bater na Ferrari. Aí também nada vai cobrir. Uma vez eu bati num carro que, tipo assim, era uma porta pra arrumar, mas só a porta do carro ia ser caríssimo e o seguro cobria certo valor do... Até 100 mil reais, normalmente. Mesmo que você tenha um seguro, se você bater num carro de 3 milhões e meio, por exemplo, vai dentro do limite de razoabilidade, você não tá fudido na prática porque você vai num juiz e ele vai estipular dentro das condições financeiras. Existe também o fato de quem comprou um carro extremamente caro, ele assumiu um risco, né, de dirigir aquele carro e mesmo que tenha acontecido um acidente de trânsito, pode ser que você receba, sim, um valor muito caro pra pagar de um parcelamento e tal. Ou pode ser que o juiz realmente contemple que você não tem condições de pagar aquilo e, cara, fica elas por elas. Então, se você tem carro muito caro também, é bom você fazer um seguro que te cobre. É isso. Fica aí as dicas sobre seguro e agora o seguinte, Raul, quero aprender a investir o meu dinheiro pra ter esse retorno aí, por exemplo, que eu poderia ter investindo o dinheiro do seguro, mas não pra fazer isso, né, mas pra investir e construir um patrimônio. O que eu vou te indicar é que você acesse auvp.com.br, a gente é a maior escola de investimentos do Brasil inteiro. Você vai me contar como é que tá a sua vida financeira aqui. Se você tem muito dinheiro, muito dinheiro, você sabe. Se você quer rico, você sabe. Se você tem muito dinheiro, então, a gente, além do treinamento, a gente vai te oferecer também uma consultoria personalizada, o pessoal pra gerir seu patrimônio, abrir um offshore, empresa internacional pra você não precisar pagar impostos aqui no Brasil. Dá pra fazer uma série de coisas muito interessantes. E se você tem menos grana, a gente vai te oferecer o treinamento inteiro pra você aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro por conta própria. Montar uma estratégia de investimento que seja capaz de te gerar aí retornos muito acima desses 8% ao ano. É possível a gente chegar e é muito interessante pra você. Muito além de não gastar o dinheiro, é realmente construir um patrimônio que possa, quem sabe, fazer você viver de renda e não precisar mais trabalhar. Então, acesse aí agora o vp.com.br. Vai ser um prazer te ensinar a investir. Pode confiar, o pessoal que tá aqui há mais tempo sabe. A gente tá aí há mais de 3 anos expondo nosso nome no Reclame Aqui Lá. Zero reclamações até hoje sobre a UVP. Então, a gente tem um material muito interessante. Todo mundo sabe disso. Agora, a gente vai aproveitar aqui e responder. Ver se tem comentário de vocês nos últimos vídeos. A gente sempre responde aqui pra não deixar vocês falando sozinho, né? O Marcos Molaro falou o seguinte. Pergunta, pergunta, pergunta. Fala, Raul. Tudo bom? Tudo bom? Cara, a respeito de diversificação de carteira, qual o ideal pra você? Possui na renda variável cerca de 40% ações brasileiras, 40% de FIs e 20% de ETFs. Já possui uma reserva de emergência referente a 6 meses do meu gasto. Estou fazendo outra reserva também. Cara, pra fazer a UVP ano que vem. Boa, vai ser bom pra você. Então, cara, uma coisa que eu mais te recomendo aqui é que você coloque renda fixa nessa carteira. O Brasil é o país da taxa de juros. Você tá vacilando. Você tá perdendo boa parte da taxa que você poderia receber aí pra ficar todo no risco da renda variável. Não faz sentido. Vacilo mesmo, tá? Eu acrescentaria pelo menos aí um bom percentual. E você não falou a sua idade. Sem saber a sua idade, as suas condições financeiras que é difícil também avaliar a sua carteira. Você perguntou também por que eu tirei o pinga que é a dominga. Eu tirei pra gente ir direto ao ponto, né? Depois eu volto com ele aí pra gente ir direto ao ponto nesses últimos vídeos. O Aldilson Lima Gonçalves, cara, não tem a menor ideia. A empresa precisa ver ainda se ela vai conseguir sair da recuperação ou não. Vai ter uma série de coisas. Então é isso, tá bom? Então um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.